O sepultamento do corpo do apresentador Silvio Santos terminou há pouco, por volta das 9 horas da manhã, aqui onde a gente fala agora, que é o cemitério israelita do Butantã, cemitério esse que fica aqui na zona oeste da capital paulista. O repórter cinematográfico Marcos Moraes vai mostrar para vocês agora um pouquinho da movimentação por aqui. Nós chegamos há pouco, acompanhamos a movimentação de saída de carros aqui do cemitério e vocês podem ver que há algumas dezenas de pessoas por aqui, entre, claro, colegas de toda a imprensa cobrindo essa despedida ao Silvio Santos e também algumas dezenas de fãs. Por aqui, o esquema de policiamento também foi reforçado, desde algumas quadras antes do cemitério, enquanto a gente vinha para cá, algumas ruas bloqueadas, esse policiamento reforçado para garantir a segurança de todos aqui. Há uma área delimitada para os fãs ficarem ali atrás de uma faixa e outra área para a gente aqui da imprensa acompanhar essa despedida. Eu lembro a vocês que o que aconteceu aqui hoje foi uma cerimônia judaica, restrita, apenas a familiares e amigos mais próximos do apresentador Silvio Santos, seguida desse sepultamento. Isso porque foi o próprio apresentador que fez um pedido que queria ser levado direto ao cemitério. Ele queria que as pessoas lembrassem dele com vida e a família, claro, respeitou esse pedido. Obrigado.